Caralho! Meu convidado chegou, Rafael. Aí sim, meu baixa preta! Amei ficar com ele, a gente tem muita química. Acho que a gente vai curtir bem essa resenha. Resenha é um bapho. É o quê? É o bapho. Não tem medo. No dia do samba lá, a Helena escolheu o que ela queria e o amigo do amigo pra mim ia. Seu amigo já tá chegando? Pode. A gente tava a 8 minutos chegando. Ah, então tá chegando. Não conhecia ninguém ainda, então a galera chamou os convidados ali, os amigos que já tinham frequentado aqui a casa. E achei maneiro, começou a chegar a geral, bebida, cachaça! Oiê! Taceliê! Não quero ninguém! O que que quer? O boy da Missy estava meio confuso, né? Queria parecer que ele queria a Tris e que ele queria a Missy ao mesmo tempo. Não tem modos. Você também não devia ter modos. Não devia. Não devia. E Tris, hoje é comigo. E aí, moção? Bom? Minha boyzinha chegou pra ficar comigo, a gente vai se divertir, a gente vai beber. Fala qual de você aqui agora? Ó, ó, tô falando que você é mais seletivo. Ele é mentiroso. Ele é, cara. Sabe por quê? Você falou pra ela que não ficou com ninguém. Mentira, mentira. Mentira no meu olho. Mas eu tinha que falar pra ninguém naquela hora. Naquela hora, hein? Antes? Depois, pô. Primeiramente, cara. Cara, é uma parada que eu não faço, é mentira. Mentira. A Tris é o famoso vai ou não vai, entendeu? Fica jogando dos dois lados. A Tris está me atravessando aqui, ó. E aí, eu já senti a movimentação onde ela está, tentando pegar o boy que a Lena trouxe pra mim. Pegou? Não pegou. Não pegou, tem certeza. E assim, já tá uma rivalidade entre elas, já tá um clima estranho. E aí, as duas querem ficar com o mesmo boy, isso daí pode dar merda. Amiga e outra. O boy faz o que ele quer. Exatamente. Você tem que ficar com ela, entendeu? Tudo bem. Eu só tô querendo saber se pegou ou não pegou, porque ela falou que ele era mentiroso. A Tris foi meio dois papo das paradas. A Tris é. Foi a mesma coisa com a Mari. O que me tira do sério em relação à Tris é esse negócio. Ela quer fazer as coisas. E aí, quando a gente vê o que ela fez, ela começa, ai, porque eu estava bêbada. Ai, porque me pressionaram. A Tris dá um abraço do teu parceiro. Você estava madada, sabia? Achou? Muito obrigada. Esse peitiço sobrando pra baixo daqui é que é louco. Ai, Charme. Eu tô dando papo, ficou pic. Obrigada. Obrigada. Não gosta menos não, é uma merda. Menina... Maneira, interessante, legal. Então, assim, é meio perigoso, às vezes, uma conversa muito próxima da Tris pra mim e eu avisei isso pra ela. Eu tô até olhando pra que lado, falando da merda. Pra mim, Guizão, você é ó, parceiro.